lava ela, lava ela ai, joga água no vidro dela, ela está jogando água no vidro não, a olhada dela está baixa, ela está limpa, ela está mais do que eu laça a rabulha para baixo e por cima a gente já viu esse cachorro gostar de estar dentro da água eita, fodeu